Eu prefiro ser cego Sou burro, não nego Só quero sossego Nos braços da minha bebê Mas quem fala a verdade Não merece castigo Até quando eu preciso De resistir, maná Essa boca tipo fuzil Tua cintura tão quadril Boa de beleza Tipo chuva em abril Você tem um fogo na saia E o meu mambo que não maia Quero entrar em ação Mas puxo o travão de mão Maná, desse jeito é melhor parar Para, 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 para Juro com Deus não tô mais a aguentar Maná, não faz isso Tenho compromisso Já fiz pedido E ama a minha bebê E ama a minha bebê Maná, desse jeito é melhor parar Juro com Deus não tô mais a aguentar Maná, não faz isso Tenho compromisso Já fiz pedido E ama a minha bebê Minha mala, te digo Luigi, você já ganhou Você já ganhou Você já ganhou Eu tirei tua saia A azar e você engravidou Você engravidou Você não anda nada Nada, nada Nada, nada O mundo inteiro nada Sou fiel a minha bebê Essa boca tipo fuzil Tua cintura tão quadril É de beleza Tipo chuva e abre Maná, desse jeito é melhor parar Juro com Deus não tô mais a aguentar Juro com Deus não tô mais a aguentar Maná, não faz isso Tenho compromisso Já fiz pedido E ama a minha bebê Maná, desse jeito é melhor parar Juro com Deus não tô mais a aguentar Maná, não faz isso Não faz isso Não faz isso E ama a minha bebê Eu amo a minha bebê Juro com Deus não tô mais a aguentar